olá galera hoje tem 100 cortes direto da praia do norte da nazaré espero que o vento não esteja atrapalhando aqui é bom então tamanhozinho hoje hoje não tá pra iniciantes e hoje vou mostrar pra vocês como é que está lá dentro da água na praia do norte vou falar um pouco também de respiração de pronto como é que se mantém no mar um pouco mais pesado também e pronto se você acha que esse mar não está grande pra você não está pesado pra você então esse vídeo não é pra você então já não gasta o tempo mas você está aprendendo aí que é pronto quer presenciar quer ver como é que é que está num dia aí com um pouco mais força né vou até botar aí a previsão pra vocês agora na tela pra vocês verem o tamanho que está também filmei ali um pouquinho agora antes de antes de descer pra praia e tem um tamanhozinho legal mas dá pra curtir tá vou entrar lá e desculpa aí o vento estamos juntos bora para 100 cortes aqui direto da praia do norte então tem um pouco forte como é que tá pensava que estava forte mas não tá Está tranquilo Finalmente isso ficou bom Olha lá! É o Steph, não? Uau! Que gralho! Vai entrar por onde? Vai entrar por aqui Bora! Vamos lá! Altas ondas! Bora! Sאן... �arная Será fechada Amigo L Professor Vr later Jerome Mungu E Tempo Em seguida Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Esperar o grande pra botar pra dentro Boa! Boa! A balanche, a onda ficou toda branca, na onda bem atrás, fica difícil de controlar quando tem muita massa de água, assim, olha esse pequeno 11 minutos, veja se eu gravo, assim, tipo 30 minutos, 30 minutos sabe que é legal, deixa a câmera ali e depois eu vou treinar, você vê se eu está giro Ali é o forro que era na azarela, aqui em cima, tá vendo pra ver Eitazinho, tudo bom? Tem umas boas, né? Tem umas boas Tá, né? Tá, tá vendo? É Boa Tá, você tá uma porrada ali pra entrar Jato Hoje que a gente vai passar por um horas, tem que entrar o cara de mais parte da Foi Aqui é o Brasil tem um homem, muito gente vai seguir agora Boa Obrigada Boa 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 Segura as Tava falando galera, ali em cima é aquele forte conhecido na Nazaré Não sei se procurarem na internet vai dar pra ver ali Tem mais de mim dentro da água E a vila da Nazaré mesmo fica do outro lado da pedra Ali, tipo, do outro lado dessa montanha Tem a vila da Nazaré, pra quem não conhece, não sei o que É um lugar legal pra visitar, mas vale a pena Eu vou deixar até aqui embaixo também tem a Tereza, que é um hotel aqui Tereza Alveira Ela tem um hotel Vou deixar até aqui embaixo quem quiser, tem aula de bodyboard também Tem umas coisas legais pra fazer lá no Zula Eu vou deixar aqui embaixo o contato do Zula, o e-mail, o site e tudo Pra vocês, se vocês tiverem interessado em ver as ondas, uma maré, me conhecer e tudo Então tem o Zula aí pra ficar, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo Aqui é só os parceiros, amigos É tudo dica dos amigos É um drone Bom, vou parar Vou parar, vou deixar me posicionar aqui pra pegar o alvo, tá? É, tudo é bom É um drone de caring for sempre Tức.... Pelo 근데... Pelo таких... Pelo Bitte e-hihi, enemies... Pelojar22 Juntas... Tem, Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 O Minho chegou ali, não deu pra ver, naquela hora que ele chegou Deu um backflip mirado, deu pra ver Só vou pra gente dar pra ver que ele ficou grandinho lá Deu um backflip gigante Todo mundo gritou aqui na água Não sei se vocês voltaram aí pra cá, dá pra ver Ei Miniga, dá onda cara Deu pra ver o flip, todo mundo Deu pra ver sua perna inteira passando assim, por trás Deu pra ver sua perna passando assim, pelo fundo da sua prancha Deu pra ver sua perna passando assim, pelo fundo da sua perna passando assim É isso, é isso, é isso, é isso, é isso Deu pra você dobrar assim, ó Olha o que está ligando ali Olha, olha só onde? Olha, onde era que foi, também? Olha, olha, olha só A CIDADE NO BRASIL 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 UUHU A CIDADE NO BRASIL 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 NÃO Sem infeliz так possível que ela curtir pra estar marradona não é inscrito Se inscreve que vai dar aquela força aqui No canal Igual que os conteúdos também tem pros amigos são compartilhados ta? Tamo junto e até a próxima UUUU Qual a coisa Say a curtir daí Vai beijão galera tamo junto EURU K wszystkich